Eu tenho mais algumas notícias sobre IA, e que nem eu disse, eu acho que vocês estão um pouco de saco cheio das notícias de IA, mas eu fiz um bloquinho de algumas coisas que eu acho que é importante da gente trazer. As chamadinhas do The Champs, e daí algumas a gente vai ler, algumas a gente vai só comentar. Sam Altman, CEO da OpenAI, quer arrecadar entre trilhões de dólares, eu acho que foi que ele cortou aqui, mas ele quer arrecadar trilhões de dólares para a fabricação de chips de IA. A intenção é expandir a capacidade global de produção de semicondutores e enfrentar a escassez de GPUs. O valor, entretanto, é considerado irreal por muitos analistas. As vendas globais de toda a indústria de semicondutores somam 527 bilhões de dólares atualmente. Altman estaria conversando com fundos soberanos, como os Emirados Árabes Unidos e entidades governamentais para levantar o valor. Isso aqui eu achei muita loucurada. Eu acho que mais para frente, provavelmente a gente vai ouvir essa notícia, mas eu queria trazer assim, isso aqui é uma coisa que, às vezes quando eu chego e falo para vocês, que, ah, olha só, essas coisas de inteligência artificial, elas são pesadas de processar, não é qualquer um que consegue fazer no computador. A OpenAI gasta bilhões por, não bilhões, né, mas milhões por ano fazendo a sua infraestrutura a rodar e ela poder ser gratuita ao público e tal. A Microsoft gasta milhões fazendo isso. Algumas pessoas dizem, não, mas vai ser, vamos inventar chips específicos para processar redes neurais, talvez eles chamem de chips de operações neurais, alguma coisa assim, que vão acelerar o processamento dos cálculos que se precisa para rodar esses modelos de IA que estão sendo usados e daí vai ter um chip de IA no celular de todo mundo e tal. Talvez essa coisa aconteça. E daí isso também é uma coisa que vai meio para o tecnotopismo que as pessoas ficam falando lá e que seria assim, ah, daí quando tiver IA para tudo quanto é lado, todo mundo tiver IA e tiver IA no celular, de alguma maneira isso vai transformar o mundo num lugar onde não existe mais opressão, onde não existe mais a fome, não existe mais a escassez criada artificialmente pelo sistema capitalista. Não, porque todo mundo vai ter uma IA. Mas então eu trouxe isso para vocês para verem que o Sam Altman está meio lele da cuca e diz para o pessoal, vamos investir trilhões de dólares nessa ideia dos chips aqui e vamos meter IA para tudo quanto é lado. Por coincidência, ele é uma das pessoas que mais ganharia com esse desenvolvimento, mas eu acho que é possível que o pessoal compre essa ideia aqui. Aí para a gente falar um pouco sobre essa corrida aí, por ser, eu sou mais IA que você, eu tenho mais IA que você, saca só esse negócio da Apple. Apple adquiriu 32 startups de inteligência artificial em 2023, maior número entre as grandes empresas de tecnologia. E daí isso, por que eu trouxe isso? Porque eu achei meio engraçado. Sabe quando diz assim, ah, Microsoft investiu tantos mil nesse tipo de produto, Google investiu tanto em pesquisa, Google contratou tantas pessoas para trabalhar nisso. A gente está numa fase tão arrombada do capitalismo, onde a gente tem as megacorporações mesmo, o negócio é tão absurdo, que não é assim, ah, a Apple está investindo pesado em inteligência artificial. A Apple está comprando 32 empresas de inteligência artificial, mas o Google só comprou 21. A meta é só 18. A Microsoft só 17. A Microsoft está atrás. Bora comprar mais empresas, tá ligado? Isso aí que me lembra meio cookie clicker, sabe? Não sei se vocês jogaram esse joguinho que é o jogo que no final vira uma baita crítica do capitalismo e tal. Mas, tipo assim, primeiro tu clica para conseguir biscoitos, aí depois tu pega o pessoal para minerar biscoitos lá, daí tu cria as vovozinhas para fazerem mais biscoitos e daí, tipo, cada vez, cada vez mais tu vai indo para uma outra escala de produção de biscoitos, sabe? Daí daqui a pouco tu já tem as vovozinhas geneticamente modificadas que trabalham 24 horas por dia cozinhando, fazendo biscoitos para ti, sabe? É isso que essa notícia me lembrou. Deixa eu ver o ok, cuta aqui. Não sou da R.C.I., mas para mim o próximo passo lógico vai ser dificultar acessos hardwares que rodam E.A. Tipo, placa de vídeo que rodam bem E.A. para criar uma dependência de serviços dando vinho. Isso é muita viagem. Não é viagem, mas eu acho que pode acontecer algo parecido com o que tu está dizendo sem explicitamente acontecer esse tipo de sabotagem. Porque, na prática, já é o que tem acontecido hoje. O mercado de placas de vídeo virou só coisa para inteligência artificial e ficou extremamente difícil de comprar. Não porque as empresas disseram assim, está proibido vender placa de vídeo para o pessoal. Exatamente porque eles estão esgotando tudo. Essas empresas de E.A. e mesmo entusiastas de E.A. que querem fazer o seu pequeno rig de processamento estão comprando tudo. Então, que nem o Despero falou, chegou ao ponto que a NVIDIA é tipo assim, ok, vamos criar uma linha separada que não vai ser dedicada para E.A. para o pessoal não ir comprar. Porque se eles colocassem na prateleira uma placa de vídeo, o pessoal comprava. E isso aconteceu com a Scripto, quando tinha uma corrida do ouro pela Scripto e tal. Agora a corrida do ouro é para processamento por E.A. E é aquela coisa assim, isso me lembra muito a crítica que se faz, por exemplo, aos carros nas cidades. Eu vou explicar porquê, tá? Não é carro inteligente, não é nada disso. É só a questão de que tu vê São Paulo e o trânsito de São Paulo é bizarro. Quando tem os horários de pico, o negócio está entupido e parece que não acaba mais carro e funciona daquele jeito. A solução é botar uma pista a mais para passar mais carro. No momento que tu bota uma pista a mais, aparece mais carro e entope igual. Assim, a solução é fazer um hardware mais específico que vai permitir a gente fazer melhor as tarefas de E.A. Quando tu cria isso, as empresas vão lá e compram tudo. Porque é uma grande guerra por mais processamento aqui, por ver qual é a empresa que vai desenvolver mais, que nem eu disse, está em uma outra escala. A Microsoft não está mais investindo. A Apple não está mais investindo. Eles estão assim, se eu criar uma empresa agora que tem uma ideia de, ah, muito boa e eu começar a criar um site ali legal e tiver uma ideia, daqui a pouco bate alguém da Microsoft na minha porta e diz assim, ó, você quer vender essa empresa para mim? Inclusive me lembra o episódio do Simpsons que o Homer criou uma empresa de internet, vocês lembram disso? E daí, se não me engano, vem a Microsoft e compra ele e a empresa dele não fazia nada, ele só criou uma empresa de internet. É tipo assim, o que é engraçado, porque isso foi logo antes de ter um crash bizarro na indústria, né? Mas não estou fazendo previsões aqui. É até pior porque agora é grana de startup queimando estoques. Exatamente, vem os investidores e dizem assim, pô, vai ser um baita unicórnio isso aqui, meu, tome aqui alguns milhões. Aí vai lá a startup, compra um monte de placa de vídeo e daí diz assim, beleza, use de graça o nosso serviço aqui de modelo, de fazer essa coisa específica aqui de imagens e daí vem lá a Google e diz, ó, você criou um modelo de coisa de imagens, deixa eu te comprar aqui. Sabe? É basicamente isso. Então, e é legal porque a NVIDIA ganha numa ponta, o investidor ganha numa ponta, o Google ganha numa ponta, fazendo um monopólio, assim, tipo, todo mundo só ganha, menos quem, menos a classe trabalhadora, que ainda está tendo que trabalhar na escala 6x1, que ainda está tendo que levar, ser monitorada no trabalho pelos algoritmos, sabe? Que ainda tem que pagar aluguel cada vez mais caro, que ainda tem que comer comida cada vez mais lixo. Vivemos em 1984, pessoal. Entendeu? Vai que o pessoal da direita entende se eu digo isso. O investidor esperto ganha grana em todas as pontas, exato. Isso, e tem... Eu até vou trazer essa notícia, Álgidos, porque é interessante essa notícia que as startups nos Estados Unidos estão se fudendo lá. Quero fazer uma análise um pouco melhor disso, talvez a gente até possa fazer o react alguém que tenha feito uma análise boa, porque essa notícia aí dá a entender que talvez essa era de criar startup pra caralho e daí só criar ela pro Google 20, comprar e tal, possa estar acabando. Eu ouvi o barulho de alguma coisa caindo aqui atrás nesse quarto extremamente organizado que eu tenho. Será que é a Polícia Federal? Não sei. E agora, eu preciso mostrar pra vocês essa próxima aqui. Isso aqui, eu venho com muita alegria e felicidade dizer pra vocês que estou rico, estou bilionário. Por quê? Deixa eu mostrar primeiro pra vocês, foi o Fantasma do Comunismo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o canal Teclas. Esse aqui sou eu, de alguns meses atrás. Então, um exemplo. A Lain tinha falado, ah, eu gostaria de organizar as minhas coisas com IA. Se a gente tiver um modelo que a gente liga, sei lá, ele é um plug que tu bota na tua placa de vídeo, tá? Isso não existe a princípio, mas eu estou dando a ideia aqui. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Tu liga na tua placa de vídeo na saída do monitor e ele é só uma caixinha ali no meio que ele processa o que estaria sendo renderizado na tua tela e deixa passar pra tu ver no monitor, tá? Mas daí esse processamento que ele faz transforma o que está escrito na tua tela numa descrição de texto. Então, ele estaria olhando pra minha tela e ele ia dizer assim, tem um OBS aberto na tela, tem tais seções do OBS que estão aqui embaixo, tá escrito tal coisa, tem uma barrinha que pode ir pra cima e pra baixo, tem uma barrinha de som, tem uma câmera no layout, tem o chat aqui à direita. Ele ia descrever isso. Um outro sistema que processa a linguagem natural ia dizer, opa, beleza, entendi o que está acontecendo na tela agora e daí eu ia dizer pra esse sistema, ah, olha só, fica respondendo o chat enquanto eu estou fazendo stream e seja bem educado. E daí o sistema ia começar a fazer isso, sei lá, mandando comandos pro meu teclado por USB ou mandando comandos pro meu sistema operacional. Será que isso ia ser possível? Eu acho que ia. Então, a parte mais importante disso, pessoal, é quando eu disse literalmente... Tu liga, isso não existe a princípio, mas eu estou dando a ideia aqui. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Se alguém criar isso, vai ter que me dever royalties. Vamos, de quando foi esse vídeo? Dois meses atrás, ok. Então, vamos ler essa notícia aqui, ó. OpenAI estaria desenvolvendo agente para IA para automatizar tarefas complexas, controlando os PCs dos usuários. A ferramenta será capaz de movimentar o cursor do mouse e clicar, digitar e realizar outras ações da mesma forma que um usuário faz quando trabalha com diferentes aplicativos. Esses agentes poderiam transformar dados de um documento de texto para uma planilha para análise, preencher automaticamente relatórios das despesas. Criar itinerários e reservar passagens aéreas. Tudo sem supervição. Esse seria o grande novo produto da startup para se diferenciar dos seus maiores concorrentes atuais, como o Google e o Antropic. Daí eu não trouxe a notícia, porque pode ser que não seja exatamente o que eu fiz, mas então, eu provei para vocês. Estou precisando de advogados. Nós vamos conseguir, pessoal. Estou louco para poder parar de fazer live. Estou louco para poder me aposentar. Vai ser muito foda. Mas então, isso aqui, para mim, se vocês verem o vídeo inteiro, é esse a real revolução dos modelos de linguagem. O que eu estava falando ali, que eu acho que é bem interessante, eu não sei se a OpenAI vai fazer exatamente desse mesmo jeito. Já consigo sentir o dinheiro não caindo na conta. O que a OpenAI vai fazer aqui, que eu acho que, para mim, é uma das coisas que é mais... Eu digo interessante, mas é meio assustadora para a questão da automatização. É que a revolução dos modelos de linguagem, que eu estava falando ali, não é tanto essa questão de que, ah, agora eles podem fazer texto, agora, sei lá, eles podem falar que nem um humano. É o fato de que a gente criou uma interface natural, de texto natural, uma interface humana para processos que são bem difíceis de a gente criar como humano. Então, eu explico isso melhor no vídeo, mas a ideia toda é que, assim, se é difícil fazer um processamento com visão computacional de tudo que está na tela aqui, mas, eventualmente, a gente cria um modelo de visão computacional que vai processar isso e ele pode dizer assim, está aqui um texto descrevendo o que está na tela. E a gente sabe que não precisa ser um texto facilmente legível por humanos, ele precisa ter uma sintaxe, ele precisa ter algum tipo de gramática ali, e daí ele está aqui uma descrição textual disso. E daí um outro modelo que entende descrições textuais pode expressar isso de uma maneira que vire movimentos do mouse. E daí, juntando essas duas coisas e dando uma função tarefa, uma função de incentivo para ele fazer um numerozinho ali na tela subir, a gente pode realmente criar um processo em que a gente automatizou isso. E eu não tirei isso do nada, não é porque eu sou um gênio e tal, porque, tipo, esse tipo de coisa, eu já lembro de ter visto há muito tempo, quando o pessoal estava usando aprendizado por reforço para, por exemplo, fazer speedrun, tool-assisted speedrun, sabe? O cara, ah, vou fazer o jogo jogar o Mario mais rápido e a única função, o objetivo dele é ter o número do tempo maior quando ele acaba a fase. É questão de tempo, até, o pessoal até brincou, ah, botar planilha, ainda vamos botar para fazer planilha. Esse tipo de coisa, que é repetitivo, vai ser uma coisa que vai ser fácil de automatizar desse jeito. Deixa eu ler o chat aqui. Uma dúvida, se é na universidade pública, com dinheiro público, que é a origem de toda tecnologia de qualidade, por que tanta grana envolvida para replicar algo que já existe com novidade pequena ou alterar estética e usar white labels, se o tanto de grana que é gasto poderia ser feita ainda mais inovação? Então, Archer, é por isso que a gente critica o sistema capitalista. Eu acho que é exatamente por causa disso. Porque essas dúvidas, elas são irrespondíveis sobre o nosso sistema. Elas são irrespondíveis de por que que, basicamente, pelo menos, não sobre o nosso sistema, mas sobre uma ideologia liberal que não critica a maneira que o sistema funciona. Porque da maneira que a gente vê, quem cria a tecnologia é quem pesquisa. Quem bota o trabalho para desenvolver essa tecnologia são os engenheiros que são trabalhadores, quem opera as máquinas são os trabalhadores, quem tira a coisa das minas são os trabalhadores. Mesmo se tu, eu falei que tem uma elite intelectual que são os pesquisadores, né? Mesmo essas pessoas, elas estão fazendo um trabalho de sumarizar o conteúdo, de entender o conhecimento, de criar novo conhecimento. Todo mundo faz esse trabalho. E daí, o governo financia essas universidades, bota as pessoas lá, e quem ganha grana na sociedade mesmo é essas empresas aí. Bilionárias e tal. Que estão trabalhando dia sim e dia também para precarizar o nosso trabalho e pagar cada vez menos para os trabalhadores. Então, eu acho que é isso que nos radicaliza mais. Tipo, tu acha que eu gosto de ser comunista e fazer live com o Miss? Na real, eu gosto. É bem maneiro. Mas tu acha que eu não preferia estar jogando Zelda Tears of the Kingdom? Que o jogo está parado lá uns três meses, eu estou querendo ganhar do Ganondorf? Tu acha que eu não queria ir vender minha praia na... Ir vender minha praia na arte? Não. Eu queria estar fazendo isso, ao invés de estar fazendo live comunista. Mas depois que tu entende essa coisa, fica muito complicado não fazer nada. Fica muito complicado também o pessoal ficar fazendo debate sobre como vai ser o futuro e sobre quais correntes e tal, ao invés de tentar realmente fazer alguma coisa sobre o sistema capitalista agora, assim. Essa... Eu sei que parece que eu estou me colocando numa posição superior. Tipo, ah, eu sei a verdade, eu tenho que fazer. Não, pessoal. É uma coisa que, assim, é inevitável. Eu não me sentiria bem não fazendo essas coisas que eu estou fazendo aqui agora e não é pra dizer, assim, nossa, esse cara é demais. Vamos jogar dinheiro nesse cara. Não precisa jogar dinheiro em mim. Só façam vocês mesmo essa reflexão. Procurem buscar isso. Mas pra mim é inevitável não se revoltar com esse tipo de coisa. Resumindo. Ah, tu se respondeu? Desculpa, eu fiz o react do chat e eu fui muito streamer agora. Resumindo. Porque big techs e gigantes privadas não simplesmente só jogam dinheiro no Estado pra financiar universidades públicas e ter inovação com valor baixo investimento e deixam seu contrato apenas como distribuidor. Assim é mais rentável, por lógica, porque criar dez vezes mais produto que o total do consumidor possível pra depois... Então, de novo. Isso, por isso que é muito bom. Eu recomendo um texto pra tu ler, Archer, que não é um texto difícil. Inclusive tem na audioteca crítica, deixa eu colocar aqui. Que é o do socialismo utópico ao socialismo científico do Engels. Que ele descreve um pouco de como o capitalismo cria suas próprias crises. Exatamente isso que tu tá descrevendo. De como tem a dinâmica do Estado no capitalismo. De como a gente não pode tentar achar que a gente vai reformar o capitalismo, transformar ele num capitalismo bonzinho. Ele descreve tudo isso e ele vai descrever acontecendo no capitalismo exatamente isso que tu tá dizendo. Explicar um pouco de porquê. Mas ele tá mais focado ali em tentar mostrar que assim, pô, a gente precisa sair desse socialismo meio... Que ele literalmente diz que é utópico. Que acha que a gente vai convencer o capitalista de que é ineficiente. Que ele tá criando produção demais pra depois queimar. E que na real seria muito melhor. E os trabalhadores seriam felizes. E a gente ia produzir mais. Se você só não se organizasse assim. Porque ele disse assim, não é assim que o capitalismo funciona. E tem altas dinâmicas que fazem a coisa ter todos esses problemas aqui. Ele cria suas próprias crises. Então, recomendo esse texto. Mas eu gostei. Pequena dúvida. É uma dúvida pequeníssima. É uma dúvida que a gente podia ficar aqui. Primeiro que eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso. Sou um propagandista aqui. Mas enfim. Vai ler o tio Engels. Tô pensando em ir pra TI. Mas esse lance da IA tá me fazendo largar a ideia de programar e ir pra segurança. Eu acho uma boa, Júlio. Eu diria que se tu quer trabalhar com computador, o campo da segurança talvez seja melhor. Boa parte do resultado só vem do que já foi criado. Você tá idealizando que quando investir na pesquisa vai ser descoberto algo que você já pode usar. Isso não dá retorno. Tem isso também que o Shilox tá falando. que assim, a indústria diz que tá investindo muito em desenvolvimento. Mas uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui é que como o sistema de patentes te permite proteger uma invenção por um tempinho ali, eu acho que 8 a 15 anos nos Estados Unidos. Posso estar lembrando errado. Às vezes existe o incentivo de tu pegar a mesma tecnologia, como por exemplo, sei lá, HoloLens da Microsoft, e tu criar uma outra coisa que é basicamente a mesma coisa, como por exemplo, Apple Vision Pro, só que fazer uma patente diferente, porque tecnicamente é diferente, fazer todo um marketing diferente, e agora eu posso ganhar muita grana com isso. E daí depois eu crio uma coisa totalmente diferente, mas que é basicamente a mesma coisa, eu crio todo um ciclo de hype e vendo a mesma coisa. Só que será que a gente precisa mesmo enfiar um computador na nossa cara pra viver a nossa vida melhor? Não. A gente não precisa. Eu vou ser categórico aqui. E aí, Gabinates, não queria fazer vocês desistirem da área de TI. Além disso, cada gigante quer ganhar na concorrência sobre os demais gigantes dele. Precisa inovar ou pra diminuir os custos, pra ter patente que experimenta ter vantagens. Pô, tá rolando uma baita discussão aqui no chat, muito bom. Seguir o conselho do ET Bilu, né, velho? Buscar conhecimento. Busque conhecimento e compre Bilu Coin. Tava de bobeira aqui, entrei na live, e em poucos minutos já abriu minha mente sobre diversos debates. Muito obrigado. Não, ó, John Helmut, obrigado você que está aqui. O único trabalho que vai sobrar vai ser pro player de CS que continua firme mesmo depois da criação dos embots. Exatamente. Qual o texto? É do socialismo utópico ao socialismo científico. Texto bem básico. Eu acho ele tranquilo de ler. Tem na audioteca. Daí escuta várias vezes. Eu sempre digo... Eu, assim, ó... Quando eu digo que um texto é fácil de ler, não quer dizer que vocês vão escutar e vocês vão entender tudo. E às vezes vocês não vão ter a bagagem pra escutar, vão ter que escutar outros e tal. Mas ele é um texto que eu escutei umas três vezes já. Na audioteca mesmo. E eu fico pensando nas frases, eu fico digerindo. É assim que funciona pra mim, tá? Então, não sintam também, não sintam intimidados contigo. Isso daqui é fácil. Esse texto é fácil de entender. Nada é fácil. A gente precisa refletir, a gente precisa discutir com os outros e tal. Mas, enfim. Pior, meu. Já trabalho na área, mas é tanta coisa que sai. Ainda tem A pra estudar e segurança. Os caralho que é sinceramente difícil não pensar em parar e viver alto o suficiente no interior. Eu espero que a gente consiga isso ainda. Mas, enfim. Essa foi a notícia. Estou bilionário agora. Esse livro tem 200 anos. Você tá dizendo que um cara de 200 anos atrás previu Elon Musk criando o chip do Zap na cabeça. Mais ou menos, né? Eles não previram nada. Inclusive, isso é uma coisa muito comum do pessoal achar que tu vai ler o conteúdo marxista e vai prever o futuro. É um método de analisar. E daí tu pega esse método e tu vê como ele analisou as coisas no passado e tu tenta analisar o tempo presente. E o que é interessante é que o modo de produção a maneira como a gente organiza a produção ainda é o mesmo. Muita coisa mudou mas o modo de produção ele ainda é o mesmo. Então a gente parte do mesmo método a gente parte da materialidade a gente parte do que a gente tá vendo e a gente usa esse método. E a nossa análise vai ser correta? 100% não. Entendeu? Tu vai debatê-la com os outros tu vai tentar entender tu vai ler o que os outros estão tentando entender mas o que a gente tá dizendo é que o livro que os liberal econômicos estão usando ele tem 300 anos. Entendeu? Ele tem 300 anos e ele já foi refutado e tal. E daí vai ter liberal que vai dizer não, mas Marx foi refutado mas não sei o que Beleza, pode ter coisas que o Marx não entendeu que ele preveu errado mas o método e a maneira de análise e o socialismo como uma ciência como uma maneira de superar o capitalismo que é o que o Engels fala nesse livro é... sobra ainda é válido, entendeu? Ainda está de pé. E aí E aí E aí Amém.